Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar dessa medicação aqui, muito usada para asma, que é o Clenil, o Clenil HFA. O Clenil, ele é um medicamento que é a beclometasona, ele tem várias dosagens, 50, 250, 100, que é a de pó, pulvinal, e essa aqui é a 200 e tem a 250. Essa medicação, ela é de spray, né, então você agita, aperta, né, então no caso aqui nós vamos apertar, apertei aqui só para vocês verem o jato que sai, então a gente usa de preferência sempre no espaçador, tá? A gente coloca, encaixa aqui no espaçador, lembrem de tirar a tampinha, né, e se for uma criança maior, você aspira, apertou então, aspira, segura no peito uns 10 segundos e solta pelo nariz. Adultos também usam o Clenil, né, e ela pode ser usada para bebezinhos, né, quando na dose de 50 microgramas. Então, nos bebês, você usa o espaçador, aperta, encaixa hermeticamente, bem certinho aqui no peito, e aperta, e a criança cheira por 10 cheiradinhas, ou 10 choradinhas, né, então dependendo se estiver chorando, deixa cheirar 10 choradinhas aqui, ué, 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 uma, ué, ué, duas, tá bom? Essa é uma medicação muito usada para controle de asma, a asma que também é conhecida como bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, tosse alérgica, gripe alérgica, tem vídeo, tem live sobre asma aqui no nosso canal. Se você conhece alguém que usa, compartilha esse vídeo, manda para o pessoal, conhece alguém que tem asma, manda para essa pessoa. Um abraço, fiquem com Deus!